A minha convidada de hoje podia ser o que quisesse na vida. Estudou no Liceu Francês, formou-se em secretariado, mas o humor levou-a para bem longe das papeladas da secretária. Esteve no cor de dois festivais da Eurovisão a cantar ao vivo, nada de playback. Autora de inesquecíveis programas de humor. A comédia é definitivamente o seu lugar, a sua casa. Fora da ribalta, gosta de ler, andar descalça, ver o mar. Está agora em cena no Teatro Estúdio Mário Viegas, em Lisboa, com atriz e autora da peça Anabola, sem filtro. Bem-vinda, Anabola. Muito obrigada, Silvia. Já não conversava contigo ainda nesse tempo. Eu diria que há mais de uma década que não nos sentávamos assim. Mas isto faz parte de não dizermos uma a outra, não é? Eu gosto muito de ti. Eu sei que tu gostas muito de mim. Muito, muito. Anabola continua sem filtro. Sempre foi assim, não é? O sem filtro é sempre uma coisa muito relativa. E o sem filtro consegue-se também com a idade. Tem a ver com o não ter nada a perder. Porque eu acho, francamente, que este país precisa de pessoas que possam dizer o que pensam de uma forma que não seja agressiva. Eu não gosto de agressividade de maneira nenhuma. E acho que com a idade se deve cultivar a gentileza. Mas as pessoas vivem de tal modo num clima de terror e com tantos problemas de subsistência que muitas vezes têm que se calar. Portanto, haja umas pessoas que não têm que se calar. Obviamente que a subsistência está sempre em causa. Mas eu acho que nós temos direito todos à nossa indignação. E se eu puder falar em nome de meia dúzia de pessoas, falarei. O que é que nós podemos esperar deste espetáculo? Olha, este espetáculo eu vou-te resumir muito rapidamente. O que é que está a acontecer em Portugal, nas televisões? Os atores que não trabalham nas novelas, e felizmente há novelas e muitos atores têm trabalho, e nomeadamente os comediantes, que é uma coisa que eu acho que algumas direções das televisões ainda não perceberam que é de facto uma especialidade. Ser comediante e humorista é uma especialidade difícil. Vêm-se confrontados com esta situação. Você quer vir escorregar num plano inclinado? Então, mas eu sei fazer umas coisas tão giras. Eu faço Lady Betty, eu faço uma Duquesa de Alba, eu faço uma Popular. Porquê é que eu vou escorregar num plano inclinado? Eu não tenho espaço para fazer aquilo que eu sei fazer. Tens o caso agora muito objetivo da Maria Ruef, que está a fazer novela, e muito bem. Muito bem, e será com certeza uma excelente experiência para ela. Mas como é que se subaproveita uma comediante de primeira água, daquele calibre, provavelmente a nossa melhor comediante, metida numa novela? Claro que sim, que pode e deve fazer novela porque ela é atriz. Mas porquê é que a Maria Ruef não tem um programa de humor? Portanto, os programas de humor acabaram na televisão. A mim custa-me imenso, felizmente temos os teatros, mas custa-me imenso que, e não é por mim, Silvia, juro-te que não é. Eu tenho 62 anos e felizmente tive a sorte de trabalhar com os melhores, de ter continuamente trabalho, de ter as minhas próprias séries, de poder ser autora. Portanto, eu não me posso mesmo caixar, eu sou uma privilegiada. Mas faz-me muita impressão. Esta peça é um exercício de liberdade? É um exercício de liberdade. Não direm um manifesto, porque isto é mais uma coisa irónica do que outra coisa. Morran das Morrapi? Agora, faz-me impressão que os meus colegas comediantes, que são muito bons e têm 40 anos e 30 e tal anos, não tenham perspetivas, chateia-me. E, portanto, vamos nos rir com a situação atual. É no fundo isso que vamos fazer nesta... É no fundo isso. Eu, atriza na bola, tenho que ir a um casting para poder trabalhar na televisão. Casting esse, onde vão pedir que eu cante, que eu dance, que eu faça striptease, já é um bocadinho demais, mas quase que podia ser, que eu faça um cozinhado, enfim, que concorra para os talent shows para poder ter trabalho na televisão. Não está assim tão longe da realidade. Claro que isto é visto de uma forma muito divertida e muito irónica. Eu acho que o humor tem a obrigação de fazer rir as pessoas. Portanto, eu quero que as pessoas se escangalhem a rir. Esta peça inclui também alguma interação com o público. Que papel é esse que o público tem de encarnar? Eu senti necessidade de não fazer um stand-up, de encontrar uma situação e escrever um monólogo. E, às tantas, era estranho estar a fazer um casting, supostamente isto é uma produtora de televisão que está a fazer castings, e era muito estranho ter público. E então pensei, quem são aquelas pessoas que estão no público? Portanto, para mim, o público são... Aliás, é medito na entrada, o público são figurantes, é a figuração que me vai avaliar. Imaginas o que é que eu lhes digo? Não imaginas? Tal e qual como num programa de talentos normal. Não imagino nada o que é que lhes dizes. Depois vens ver. Mas depois venho ver e vou imaginar. O Julio Isidro, em tempos, referiu inclusive a um episódio cómico passado contigo, que dizia a respeito a uma lata de leite condensado que ficou pulada ao teto. Não, não, a lata não ficou pulada ao teto. Foi muito pior do que isso. Eu vou-te explicar. Baba de canelo. Sim. Como é que se faz? Cozem-se latas de leite condensado. Agora já não, porque as latas agora já vêm com leite cozidas. Eu evito comer. Porquê? Sim, evito comer. Bom, na altura coziam-se as latas de leite condensado. Ponham-se as latas ao lume, aquilo ficava ali a ferver, e a pessoa ia à sua vida, e depois lembrava-se a tirar as latas. Lembrava-se quem se lembrava. Eu não me lembrei. Portanto, às tantas ouvi uma explosão, mas uma coisa, como se fosse uma bomba, e então as latas, a água secou, as latas rebentaram, e não ficaram coladas ao teto. O leite condensado espalhou-se, literalmente, pelo teto da cozinha do Júlio Zidro. Eu penso que ele nunca mais o tirou de lá, de tal maneira que teve de vender a casa. Ainda gostas de cozinhar? Eu, olha, eu adoro cozinhar, e neste momento faço uma coisa por obrigação, mas que apesar de tudo, não é uma coisa que me canse tanto como isso. Os meus pais são muito, muito, muito velhotos. O meu pai tem 94, e a minha mãe tem 90. Bonito. É, isso é. E tenho a sorte de os ter, enfim, com as maletas da idade, mas com saúde apesar de tudo. E eu todos os fins de semana, passo muitas horas agarrada ao fogão, a fazer catering para os meus pais. Ai, como está a semana toda? Toda, e tenho. Eu sou a pessoa que mais taparoués tem em Portugal. Eu tenho uma assoalhada para guardar taparoués. E então faço caixinhas com etiquetas. Frango de fricassé, spaguete e bolonhesa, tem que ser tudo molezinho, empadão, caldeirada de soco. Portanto, cozinho imenso, imenso, imenso. Já aprendi truques, claro, não é? Vais aprendendo, fazes mais quantidade, congelas, depois na semana seguinte vai uma, mas não vai outra. Já tenho esses truques todos. E adoro cozinhar. Claro que isto é pesado. E transpira-se ao fogão e tal. Eu hoje em dia dou muito mais valor às pessoas que estão nas cozinhas dos restaurantes. Mas sai-te do coração? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Em 1976, quando estreias com a atriz, já eras uma mulher madura, essa maturidade foi importante para a forma como depois... Eu em 1976 não era uma mulher madura, tinha 24 anos, não era, faz-me as contas. Mas já eras mãe? Eu fui mãe, uma criança, tinha acabado de fazer 20 anos. Ainda por cima, não era mãe solteira, porque era casada e a criança tinha um pai, só que o pai estava na guerra. Portanto, não foi uma situação muito fácil. Convencional. Claro que eu sabia que tinha que subsistir e que o meu filho tinha que viver e que tinha que ter determinadas condições para viver bem. Mas eu tinha tudo por viver. Portanto, esta minha ida para o teatro teve a ver com, um bocadinho também, com a liberdade. Da mesma maneira que teve a ver o meu casamento. eu não te estou a dizer que não estava apaixonada pelo pai do Tiago, mas o que aconteceu também foi que essa paixão foi um bom pretexto para eu ser livre, para sair de casa dos meus pais. Na altura, as raparigas não faziam o que queriam. Não se saia à noite, assim, em porto daquela palha, não se ia aqui, não se ia... E eu queria ir. E acabaste por escolher a tua vida, a vida que querias ser, no fundo. Acabei por escolher. De facto, a minha relação depois com o pai do Tiago não funcionou, por uma razão muito simples. Eu fiquei a crescer em Portugal, ele ficou a crescer na guerra. Quando nos voltámos a encontrar, éramos duas pessoas completamente diferentes. Cada uma tinha crescido para o seu lado, independentemente de termos um filho em comum. Mas tens uma relação, entretanto, maravilhosa, que triunfou. Já lá vão 34 anos celebrados este ano, não é verdade? Com o Zé Nabo, que tem uma grande pinta, diga-se de passagem. Tem uma grande pinta mesmo. Tem um marido. Eu também acho, mas eu sou suspeita. Giro, é giro. É uma rockstar. É uma rockstar, exatamente. Também um homem toca quase assim. O que é certo é que já te ouvi referir que a paz de espírito que encontraram juntos também deriva de respeitarem muito a vossa individualidade. absolutamente. 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 E não só a individualidade, a liberdade mesmo. Porque eu acho que só consegues manter um casamento tanto tempo se respeitares mesmo a liberdade do outro. Digamos que o Zé respeitou mais a minha do que eu a dele. eu tenho o meu feitio. Sou muito ciumenta. E o facto dele ter respeitado essa minha liberdade, essa minha necessidade de vez em quando sair do caminho e ir por uns atalhos e fazer uma coisa ou outra. Inclusive, separámos-nos muito temporariamente. Deve ter durado para 15 dias ou uma coisa do género. porque aconteceram coisas nas nossas vidas. Mas sempre houve aquela certeza e aquela vontade de batalharmos para ficarmos juntos. Não fechar a porta. Empurrar a porta para ninguém sair. E conseguimos isso. E conseguimos mesmo. E hoje em dia ninguém pode garantir nada a ninguém. Mas eu quase que posso garantir que vamos estar juntos até ao fim. Eu que saiba que ele não quer ficar comigo. Eu escrevi uma coisa no Facebook portanto é pública. Eu cada vez gosto mais do Zé. Porque eu acho que o que acontece nestes casamentos muito longos é que a amizade é tão grande tão grande tão grande que é indestrutível. A amizade é indestrutível. Entretanto, o teu filho emigrou para a Islândia. Não podia ir para um sítio mais frio. Mais longínquo, não é? Mas sabes uma coisa? Eu acho tão bem visto. É assim, para já foi obediente e fez o que passa escolha e mandou. Eu achei bonito. Logo à partida. Emigrou. Emigrou. O meu filho teve que emigrar. Obviamente, como todas as pessoas que emigram. Ninguém emigra de ânimo leve, não é? E agora como é que geras esta relação à distância? É tramado. E ele foi para a Islândia e eu acho que ele fez muito bem porque a Islândia é um país absolutamente extraordinário que se recompôs de uma crise de uma forma maravilhosa. Claro que eles são só 300 mil, portanto, a coisa é completamente diferente. e o Tiago escolheu a Islândia porque é um país onde eventualmente ele não teria muita concorrência e onde, principalmente, a minha neta poderá ser educada da maneira que aqueles pais querem educar a miúda. a minha neta já tem 14 anos. É uma miúda muito vocacionada como pai para as artes, para o desenho, para as artes gráficas, computadores. Portanto, ela ali pode ser o que ela quiser, pode estudar o que ela quiser e se calhar vai arranjar trabalho. O que é que ela diz à avó? Ela acha a avó absolutamente maravilhosa, maravilhosa e humilde. Não, eu acho que a minha neta gosta muito de mim e eu adoro-a, como deves imaginar. Ela é uma miúda incrível, muito bem educada. Com sentido de humor? Tem muito sentido de humor, tem muito sentido de humor. É muito suave, muito discreta. Eu também era uma pessoa muito discreta e na idade dela era mesmo. E era tímida até, sério, sério, por muito que não acredites, é verdade. Agora, tenho imensas saudades dela, imensas, imensas dela e do meu filho, e da minha nora, obviamente. Aparentemente, a solidão não combinaria com a bem-disposta a na bola. Eu não me sinto solitária, nem sinto solidão, mas eu gosto muito de estar sozinha. Eu não sou o tipo de pessoa que tenha a casa cheia de amigos e que passa a vida a fazer jantares e almoços, não sou. Adoro estar no meu cantinho, muito, muito sossegadinha. Eu moro no meio de um pinhal, um pinhal é uma coisa calma. Não tens medo? Não tenho medo de nada. Tens vizinhos? Tenho poucos. Não tenho medo de nada. Tenho três cães deste tamanho, tenho que ter medo de algo de quê? A que é que te dedicas nos momentos em que no trabalho não há tantas oportunidades? Eu vou dizer uma coisa. O que eu sinto aos 62 anos é que tenho tudo por fazer. Eu tenho milhares de livros para ler, milhares de filmes para ver, montes de sítios para conhecer, montes de comida para cozinhar, montes de cães para alimentar. Portanto, tenho imenso o que fazer. Em 40 anos de carreira, que mensagem é que retiras desta experiência acumulada com o tempo? Olha, eu sinto-me de facto uma privilegiada. Não só por ter podido escolher esta profissão e ela ter-me aceite, como tive a imensa sorte de trabalhar com os melhores e a minha vida tem sido uma aprendizagem constante. Portanto, eu passei a ter outra visão das coisas, a empenhar-me muito mais naquilo que fazia, a ser mais ambiciosa e isto tem a ver com ambição profissional, a ir um bocadinho mais longe, a tentar escrever, a tentar ser autora, a tentar fazer cada vez melhor e eu acho que essa é a aprendizagem de uma vida, seja em que profissão for. O significado é que tem para ti fechar um ciclo, fechar os ciclos? Fechar um ciclo é abrir outro, sempre. Portanto, nunca me parece que fechando um ciclo não vai haver nada a seguir e se vou abrir outro é porque já está a acontecer alguma coisa. Portanto, não sou nada de, mesmo imagina tu que eu agora deixava de trabalhar, vai-se abrir provavelmente o melhor ciclo da minha vida que é o da liberdade de poder ser livre, de não ter que trabalhar, de poder estar com os meus amigos, com o meu marido, com a minha família, sem horários, livre. Percebes? E só não te digo de pôr umas rastas e de alugar uma autocaravana porque já não tenho idade para isso. Andabola sem filtro em cena no teatro o estúdio Mário Viegas até... Renovado. 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 Giro. E até 19 de outubro e depois regressam, fazem o interregno e regressam dia 28 de outubro e ficam até o 1 de novembro. Tu sabes tanta. Não, é esta maquineta que sabe. É fabulosa. Olha, vamos tirar na nossa fotografia para o Facebook. Mas espera lá, espera aí. Isto é da série de espelho, não é? Espeta lá. Isto é muito bom. Tem delay, mas... Entendi, ok. Então vá. E agora, vamos pôr um filtro. Estou-me bárbara. Vamos pôr um filtro. Cor de rosa, loranja. Isto não é sem filtro? Mas também dá para pôr um filtro. Então põe lá um filtro. Os filtros fazem facelift. A sério? Isso vai me dar sempre uma coisa dessas. E estes nós vêm sempre através daqui. Põe lá o filtro. Vamos lá escolher um filtro. Há um que até diz o rosto belo. Então é esse. Põe lá esse. Em três, dois, um. Muito mais giras agora. Estamos iguais. Divertimos. Divertimos. Foi fixe. Então ludes papel e caneta ou já te rendeste ao computador para escrever os teus textos? Escrevo no computador. Oh! E até sem tirar anacos daqui para ali e dali para aqui. Fica sabendo. É espectacular. Tu não me enxerga. Boa tarde. Beijinho. Tchau.